A CIDADE NO BRASIL A Vibra com Aladdin numa edição especial e pela primeira vez em DVD. Com horas de bónus de hipnotizar. Deve estar a sonhar. Incluindo a canção original Proud of Your Boy, uma viagem virtual no tapete mágico, segredos sobre o filme e muito mais. Voa com Aladdin em direção à aventura que fez deste o filme mais animado de todos os tempos. Boa! Mas a aventura continua. Pela primeira vez em DVD, a edição especial de O Regresso de Jafar com as tuas personagens favoritas. E todas as minhas. Numa das melhores sequelas de sempre. Desiste, Jafar? E a trilogia fica completa com... Finalmente vão casar! A edição especial de Aladdin e o Rei dos Ladrões. A aventura mais espetacular de todas. Vamos embora Aladdin! Vamos lá, hoje vais casar! Toda a coleção de Aladdin. Aladdin, edição especial. O Regresso de Jafar, edição especial. E Aladdin e o Rei dos Ladrões, edição especial. Eu adoro! Três filmes numa edição de luxo com quatro DVDs da Disney. Perfeito! Brevemente disponível por tempo limitado.